O último dia de trabalhos do 39º Encontro Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho foi aberto com a apresentação, discussão e votação de seis moções. O destaque do fechamento dos trabalhos técnicos do encontro foi a discussão e aprovação da Carta de São Paulo. O documento traz reflexões sobre a inspeção do trabalho e levanta pontos cruciais a respeito da defesa dos direitos fundamentais dos trabalhadores e sobre a dignidade da pessoa humana. Entre os pontos de destaque, a Carta expressa a preocupação dos auditores fiscais do trabalho com a reforma administrativa que demoniza o serviço público e comenta a breve chegada dos 900 auditores fiscais do trabalho por meio do maior concurso da história e registra o repúdio da categoria a todas as formas de trabalho análogo à escravidão e ao trabalho infantil, entre outros pontos. A presidenta do ENAFIT, Ana Palmira, comentou o encontro. Nós nos dedicamos muito, eu e toda a equipe, toda a equipe do CNAIT, toda a comissão e a gente fez o melhor possível. Então eu esperava que tivesse um bom resultado, mas assim mesmo o resultado como um todo me surpreendeu. Eu fiquei muito feliz pela reação das pessoas que agradeceram tudo que foi dedicado a eles. E o presidente, Bob Machado, também fez uma avaliação dos trabalhos. O 39º ENAFIT foi mais um grande evento realizado pela comissão aqui de São Paulo, juntamente com a equipe do CNAIT, que trouxe a discussão pelos colegas que participaram do evento de temas relacionados aos direitos fundamentais da segurança e saúde no trabalho, aos direitos fundamentais do trabalhador, a discussão sobre discriminação, assédio no ambiente de trabalho, sobre a evolução da legislação trabalhista que nós queremos e não a deforma praticada no ano de 2017. E foi também um momento de reencontro, de congraçamento dos auditores que aqui estiveram e puderam viver a pujança dessa categoria que faz tanto pela sociedade brasileira e tem tantas responsabilidades em defesa dos trabalhadores do Brasil. Os ENAFITianos saíram satisfeitos do encontro. A gente tem que agradecer a nossa colega Ana Palmeira, que realmente, com todas as dificuldades, realizou um dos melhores ENAFIT que eu já participei. Eu acho que cada ano a gente procura se aperfeiçoar. Eu achei que a gente já tinha chegado num momento, assim, de especialidade que já estava muito bom. Mas a Ana Palmeira realmente superou. O ENAFIT foi muito bom, foi muito intenso, foi cansativo, porque isso tem a ver com tantas coisas para fazer. Foram muitas pautas abordadas, muitos temas de interesse para fiscalização, para a sociedade brasileira. Então, eu acho que muito dificilmente a gente conseguiria fazer um evento melhor do que esse. Num momento tão apropriado, num momento de reconstrução do próprio Ministério do Trabalho, da reconstrução da nossa carreira, da reconstrução das lutas sociais. Então, eu acho que mais apropriado do que o ENAFIT foi, eu acho impossível. E acho que todas as pessoas saíram daqui estasiadas, né? Estasiadas intelectualmente, estasiadas emocionalmente como encontro. Então, menos do que maravilhoso, eu acho que é impossível de dizer. Então, eu só diria assim que quem quiser ter uma experiência de vida, existencial, intelectual, emocional, pode vir para o ENAFIT. A última atividade do encontro foi a escolha da cidade para a realização do próximo encontro. Os ENAFITianos escolheram a cidade de Maceió, em Alagoas, para a sede do 40º ENAFIT. Fique agora com um breve retrospecto de imagens que marcaram o evento. ENAFITianos escolheram o evento. ENAFITianos escolheram o evento.